Lá em Itaquera, tá ligado? Matéria da Leste que eu tenho conhecido, inclusive Quase procurando no Youtube, Instagram A gente vai em todas as redes possíveis, tá ligado? A gente tem uma tradição na moça final Já foi a final de tempo Mas a gente tem a tradição na final que é o seguinte Jogamos a expressão aí, não é verdade? Vamos fazer um valor bonito? Encher isso aqui com iluminação Pode ser que tá... É só pelo nosso ritual A gente sempre pede Lá na calça da Sagrada Que a gente chama O lugar que a gente faz lá A gente sempre pede, por exemplo Ah, isso é a final Então fortalece o rio em si Imagina se alguns aí se não me sigam, certo? Ó, cara Sem maldade Aí, ó, os frentes ligados, daquele jeito Sem maldade, troca Manda um salve aí, MGS É aquele formato, vamos aqui, vamos, certo? Ae, quem começa esse tema? Afinal, eu acho que você tem 30 segundos Não, bate o rio Bate o rio Você tem dois versos e quatro vezes Pra amassar esse mano, certo? E aí, quem quer batalha? É aquele do que? É aquele do que? Então, vale o que vale o certo Mas calma pra cima Aí, sem maldade Manda um salve pra cima Aí, sem maldade Vamos fazer um bagulho bonito É, DJ, AD Só tem duas opções Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer treatment Muita vez que a gente vai rim pra outra A primeira você ganhou Agora você vai ficar na sombra Porque agora você vai morrer Eu vou passar cerol na mão Cê escuta o beat, cê vai perdendo o ritmo do bonde do tigrão Eu te tomo o bote do tigrão Só que eu não vou passar cerol na mão Na verdade você subiu com o alto e eu te voltei na mão E você tem que entender que agora eu já chego sem problema Essa aqui é a geração Nutella Cria de cerol e linha chilena Agora eu sou a linha chilena Que é a linha que corta nem mais Tá suado, eu te corto, mano, não é sem problema Cê escendeu o lanceu macilão Como é que eu tava no alto, cuzão É porque, mano, eu tô mais alto do que você Seu mania te deixa você no chão Nunca vai ter solução Até porque cê sabe que cê nunca sai do céu O que é foda dessa geração que é Nutella É um menino que esquina, filma com o carretel E você não sabe como que era a mais antiga Você sabe que é de frente Queria ver na época da escola Que não é desenrolar numa tela patilente Aí o problema vai ser O problema vai ser de ninguém que está na plateia Mano, sem vontade É poder bater o assunto, não ficar nessas ideias Mano, eu vou te falar qual que é a fita Qual que é a verdade E que na pipa nada As crianças de hoje já nascem jogando No PC da Acer Acer, presta atenção nessa pronúncia macilão Eu acho que você tá devendo um dobro Do seu respeito e da sua improvisação Não tá prestando atenção na minha rima Depois retoma logo um chute na cuna Pega o pronúncio e acerta a Acer Predator e fica com a sua pergunta Não, eu não compro esse recerto, mano É porque eu só li Mas tá zoado E eu sei que é Acer Eu vou continuar agora a MC Mas não é Acer Ele me corrigiu, então demorou Achei que eu ia batalhar com o MC Mas tô batalhando contra o Google Tradutor Então você tem que pegar essa parada Mas que MC, onde você está? Nenhuma dessas opções foi encontrada Então não pode pegar essa parada Tá vendo como a gente rima? O seu lugar decorado Aê, esse é o primeiro round da final Certo, família? Aê, quem tiver passando aí, tropa E gosta pra ver a final da batalha de rima, certo? Entre basque e zilusão Vamos ver quem vocês gostaram mais do primeiro round Para o que gostou das rimas de basque Pesado e computado O computador é esse Para o que gostou das rimas de zilusão O que gostou das rimas de zilusão? Oh, 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 oh E sabe que cê errou Cê não tem foco cê não tem foco ε plein chegou cê não tem pou pou helpful Ae, meu rolls em pan ae esse fruit está na iva em remoto cê abaixou em sempre que estou cair nora não, que aqui vaillá ter um terremoto Cê é facil sem codrar disfunção Pássqui, listened to no comida com caga Zuluzão tá rimando Nenhuma piaça foi me acreditando Graças a Deus que era não foi detectada Só que gente que entendeu o bagulho Essa é a minha improvisada Não vai acontecer um terremoto Na verdade acontece na disciplina É porque eu tô mandando tanta vibe Que tá acontecendo um terremoto de rima O terremoto de rima não tá acontecendo Porque isso tem que acontecer Quando você rima bem aí Você não tá desenvolvendo Foi pra lá foi a verdade meu mano A rima cego tá mantendo Aqui não tá tendo um terremoto Mas na minha frente você tá tremendo Vai no final Do que como eu tremer pra você MC bato desse jeito O que pisa não dá bem Se eu ainda não tem RAP Você acha que eu vou tremer pra você Um MC que não tem qualidade Tipo de MC que guarda as batalhas Nunca desenvolve perto da primeira fase Nossa, da hora, legal Eu sou outro tipo de MC que perde na primeira fase Agora me responde Por que eu tô na final? Se você conseguir me responder meu mano Agora não tenho disciplina Eu posso ser magrinho Mas seu peso é na barriga O meu peso não é na rima O peso é na rima É na barriga Só pra você entender Mas tem uns bagulho que eu preciso explicar E eu tenho que mostrar pra você Do nada eu tinha que matar o Basque Aí ele ficou todo sozinho Pode ficar tranquilo Mas vamos puxar outra Eu não vou mandar a minha rima do Alclio Ah, realmente Se acostuma Você não vai mandar a rima do Alclio Nem do Zulzinhos Nem do Zulzão Você não vai mandar rima nenhuma Na verdade não mandou mano Então cola pro áculos do Andrade Porque realmente Ele fica uma área estilosa E você tá feio meu pai Só vou falar a verdade Terceiro, 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 Terceiro Quem começa o terceiro balde? É o que o povo quer saber O Basque que começa Basque, Basque, Basque Eu não tinha de certo Basque a família, Basque Isso é batalha da Leste É concentração de clã Que a plateia quer o que? Sucre Isso é batalha da Leste É concentração de clã Que a plateia quer o que? Sucre Aham, satisfação Agora é a última rima, essa é a final Daquele jeito Vamos ter que mandar muito no instrumental Porque eu vou mandar Os versos mais cabulosos O pitch é melodes e furiosos Conta os lentos e preguiçosos Lentos e preguiçosos Só que o bagulho cê fala pra mim Eu venho na VGS e eles me respeitam Cê cola na roda Eles te chamam de garritinho Só pra você poder entender Referência do filme na parada Eu tô fazendo drift de moza Descendo todos os morros da quebrada O carro desce esmorro da quebrada E tá junto com o ninho da sua rima Lá embaixo, não consigo ver nada Vai, mano, sem vontade Eu vou falar qual que é as ideias Ela tá lá embaixo, não consigo ver nada Só enxerga o MC ruim e o homem da plateia Só pra você poder entender Umas coisas explicam pra você Pra ser rapidão com o código do nido É por isso o carro que você não consegue ver E você tem que pegar essa visão Só porque cê tá ligado que eu sou notório É porque seu carro perdeu o controle Ninguém mandou se fuder o aerofólio Não, o aerofólio não tem nada a ver com o controle do carro Mano, sem maldade, você tá ramelando Agora uma coisa eu te falo Porque, Zulusão, você lembrou da rima do Alpins Ah, você vai ficar em choque Eu tô rima muito e já ganhei de você Turn down for watch Turn down for watch, pode crer Eu prestei nessa semântica Aerofólio não tem nada a ver com o controle do carro Não vai ter gerodinâmica Se não vai ter gerodinâmica Eu não tenho tempo com você Vim cá, que me responder É porque tem algumas coisas que são diferentes Velozes e curiosas pra mim Nada pra você Calma, ele explicou sobre o carro Realmente, eu aprendi Até fiquei em pânico Parabéns, Zulusão Como MC, você é o ótimo mecânico É uma verdade que você, meu mano O ar que continua No terceiro lugar, não é esse lado papo Deve ser igual o carro no meio da rua É o carro no meio da rua Eu sou o ótimo mecânico E explico pra você E além de um ótimo mecânico Eu também sou um ótimo cara Que é doador de vencer Sua porta-mãe tá queimada Sua fonte tá cheia de poeira E o que você tá travando Sem que eu pensei Daí, meu amigo Hoje tá de brincadeira Ser louco certo, família Aê, essa foi a Batalha de Sangue O oferecimento Batalha da Leste É isso aí Esperando Tá ligado, né? Palmas, palmas para vocês Sem saudade, mano Muito obrigado a todo mundo Que está aqui até o final Vamos voltar para não esquecer Se é comum Para não deixar passar o carro O moro é bom, só e com vontade Para quem gostou das cimas de basquets Diferentemente, para quem gostou das cimas de zulusão Só pra confirmar Basque Zulusão Basque é o grande campeão da Batalha de Sangue Sérgio Vraelitas Aé, querida Moja